E aí estudantes, beleza com vocês? Professor Oswaldo aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a demografia do Sudeste. O Sudeste é formado pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A sua extensão territorial é de aproximadamente 920 mil quilômetros quadrados e é o complexo regional mais populoso e povoado do país, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população se aproxima de 85 milhões de habitantes. A sua densidade demográfica é de mais ou menos 90 habitantes por quilômetro quadrado. A distribuição da população da região Sudeste por estado ocorre da seguinte forma. São Paulo, aproximadamente 45 milhões de habitantes. Minas Gerais, aproximadamente 20 milhões de habitantes. Rio de Janeiro, aproximadamente 16 milhões de habitantes. E Espírito Santo, aproximadamente 4 milhões de habitantes. A região Sudeste era habitada por tribos indígenas, quando ocorreu a ocupação portuguesa. A miscigenação do português com o índio, ela teve início no século XVI, época em que se formaram as primeiras cidades, como São Vicente, São Paulo e Rio de Janeiro. O negro, ele foi trazido à região para a realização de trabalho escravo e, consequentemente, contribuiu para a diversidade étnica e cultural da região Sudeste. Porém, foi com a expansão cafeíra no fim do século XIX e início do século XX, que o Sudeste recebeu imigrantes de diferentes lugares do mundo, principalmente italianos, japoneses, alemães, sírios e libaneses, para trabalharem nas lavouras de café. Os fluxos migratórios com destino à região não cessaram. Posteriormente, vieram os espanhóis, coreanos, portugueses, suíços, franceses e outros. Estima-se que mais de 70 nacionalidades distintas estão presentes na região Sudeste. Além dos imigrantes estrangeiros, os estados do Sudeste, em especial São Paulo, atraiu e ainda atrai centenas de milhares de imigrantes do território nacional, oriundos principalmente dos estados do Nordeste. Os índices de desenvolvimento humano estão entre os melhores do Brasil. São Paulo, com aproximadamente 840, Rio de Janeiro, 830, Espírito Santo e Minas Gerais, com 800, estão entre os melhores do Brasil. 93% da população é urbana e as taxas de alfabetização são consideradas muito elevadas. No entanto, os estados sofrem com vários problemas urbanos, como engarrafamentos, déficit de moradia, violência e poluição. E aí, galera? Demografia do Sudeste fatal em provas, hein? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal. É muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor é essa democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza, pessoal? Não se esqueça, dê um up nos seus estudos!